Pizarro e falso Contei migalhas pelo chão Que se juntar não faz o pão Quem destruiu a criação Foi alguém, mas ninguém Levanta a bandeira, só armas Armas contra o bem Retira a mordaça e bala Com a voz que tem Por dentro uma luz não se apaga Nada nos detém Se é nossa hora Se é nossa hora Se é nossa hora É solitário caminhar Andando sempre devagar Vou descobrir nosso lugar Sobre o sol da manhã Te ditam regras a seguir Te convenceram a fugir Mas existir não é pra mim Pense bem Pois ninguém Levanta a bandeira, só armas Armas contra o bem Retira a mordaça e bala Com a voz que tem Por dentro uma luz não se apaga Nada nos detém Se é nossa hora 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 Obrigado.